o pessoal tudo bem com vocês espero muito muito que sim então hoje gente eu vou apresentar é 25 espadas de são jorge né é sansevéria agora são classificadas como dracenas também tem algumas que são chamadas de espada de eu acho que é santa rita tá então gente vou apresentar hoje 25 que eu cultivo aqui no quintal do tapiri amazônia gente vamos começar com esta aqui que é uma espada até simples e que nós encontramos até em terrenos baldios né todo mundo tem essa espada a maioria das pessoas e isto é muito bom porque é uma planta muito bonita muito ornamental para ser cultivada esta aqui fica bem na entrada aqui do quintal do tapiri amazônia olhem como ela está gente vaso bem cheio uma taça bem grande faz muito muito tempo que eu tenho essa espada sim bem linda né muito ornamental e fácil de ser cultivada então gente aí vou caminhando aqui pelo quintal do tapiri e mostrando as espadas que eu tenho que eu cultivo aqui no quintal gente é assim qualquer espacinho aproveitado ó esta é essa mambaia fica bem é em cima do vaso da espada ou seja então todos os cantinhos são preenchidos com plantas com vasos então vamos continuar gente fiquem aí né quem está assistindo quem está chegando agora porque eu ainda vou apresentar muitas espadas lindas no decorrer desta caminhada olha esta outra aqui é uma espada gigante já um pouco diferente né mas que também é uma espada que é muito cultivada uma espada simples de ser cultivada as suas folhas ficam gente muito grande olha esta aqui ó bem larga né eu chamo de bem largona também fica aqui logo na entrada do quintal do tapiri amazônia e também muito ornamental bem simples de ser cultivada ela alcança a gente essas folhas dela elas alcançam assim uns dois metros de altura uma das maiores espadas que eu conheço também está numa taça ó bastante matéria orgânica aqui no quintal é assim eu pego mesmo né faça coleta é dos materiais que que eu tenho no quintal folhas pau que são os galhos das árvores que caem e dá um excelente é substrato então vamos continuar aqui gente e vamos ver que ainda vem muita coisa linda esse aqui é o quintal do tapiri amazônia né quem está chegando que ainda não conhece eu sou adora monteiro a criadora aqui do canal gente aqui neste pedaço eu tenho três tipos de espada eu tenho esta é variegata tá que é uma espada assim também verde e branca mas é ela é assim um eu diria até que ela é pode ser chamada de prateada também tá muita gente chama ela de prateada eu já ouvi chamarem também uma espada muito linda um pouco já mais rara ó também suas folhas crescem bastante tá gente quem está pensando em cultivar essa espada então tem que ter um espaço um pouquinho maior um vaso um pouco maior aqui eu cultivo ela num vaso um pouquinho maior mas é pode ser cultivada também em qualquer espaço o importante dessas espadas gente é que elas são cultivadas elas podem ser cultivadas tanto na sombra quanto no sol cultivo simples exigem é pouca água para rega então ou seja são plantas assim muito fáceis de serem cultivadas esta outra gente aqui este vaso está cheio vou até separar algumas mudas para fazer outros vasos porque o interessante dessa espada é que ela dá essas folhas assim bem prateadas e depois elas vão ficando mais verde é também uma espada prateada né olhem só essas aqui ó quando elas nascem gente elas nascem assim bem prateadas e com o passar do tempo né elas pegam mais sol aí elas ficam mais esverdeadas mas também aqui está uma tolceira gente bem cheio este vaso também tá que dá para separar e fazer várias plantas dela outra linda que eu tenho aqui é esta aqui ó espada negra vou ver se eu consigo mostrar melhor para vocês também está uma tolceira também está uma tolceira o vaso dela já está ficando pequeno eu vou ter que aumentar ou seja tirar ela desse vaso e plantar em outro vaso maior também uma espada bem bonita comprei numa feira uma espada assim mais difícil também de ser encontrado um pouco mas a gente já encontra né em floriculturas em feiras mesmo também linda linda suas folhas são bem compridas um pouco estreitas com essas extremidades aqui aqui ó assim mais pintadinhas um verde mais claro e aqui na no centro né é um verde bem escuro assim que ela fica negra tá verde indo para o negro então gente três espadas aqui que pegam metade do dia elas pegam sol forte então para vocês verem que são plantas que se adaptam tanto em sombra quanto no sol gente vamos continuar aqui caminhando tá e vamos ver mais nessas belezuras toda uma passagem mesmo vista panorâmica aqui das plantas olhem como está minha banana banana ô gente bananeira ornamental linda né varegata minha musa calagem begonhas né mas vamos aqui para o nosso objetivo que é mostrar as espadas gente aqui gente do céu eu ia caindo aqui num vaso gente o quintal está tão cheio que de vez em quando eu dou uma topada num vaso tá mas é assim mesmo vamos ver aqui ó a minha mesinha de espadinhas esta mesa aqui ela está assim recheada de espadinhas aqui eu coloco as minis eu vou mostrar aqui fazer uma passagem panorâmica para vocês verem todas que está que estão aqui nesta mesa depois eu vou tentar mostrar um pouquinho de cada uma são muitas são 25 espadas que eu vou mostrar hoje para vocês tá gente cultivadas aqui no quintal do tapira amazônia olha esta aqui prateada linda linda também são espadas e são espadinhas mas que já são plantas adultas prateada esta aqui também ó toda em verde e prata e tem esta gente que é uma espada assim bem rara ó suas folhas são bem grossas aqui as extremidades são todas é douradas né contornadas é de vermelho indo para um dourado então é uma planta muito bonita esta espada aqui bem diferente também tá é uma das mais raras que eu tenho aqui no quintal aqui eu tenho esta belezura que é mini tá micromini como queiram chamar ela não cresce mais do que isso também tá é uma raridade aqui eu tenho a espadinha é catavento ela cresce assim com as folhas todas encaracoladas aqui eu tenho esta que também está uma torceira ó ela tem aqui as partes mais é no centro mais amarelas né e mais nas laterais ela é mais verde também vou ter que separar em breve este vaso ele está muito cheio aqui eu tenho esta amarelinha ó lindinha aqui eu tenho esta outra verde com amarela e indo para o prata também gente eu tenho esta outra aqui ó um verde escuro com amarelo claro tem esta outra belezura aqui também prateada aqui também esta aqui gente é bem diferente um tipo de espada é catavento só que ela é assim amarelo com prata esta outra belezura aqui ó verde e amarelo ou seja nenhuma gente é igual a outra olhem esta aqui ó verde escuro com amarelo nas laterais tenho esta aqui que ela tem as folhas assim ó bem compridas e estreitas tá as folhas delas são sempre assim compridas e estreitas então esta aqui gente é a minha mesinha de espadinhas tá eu cultivo há muito tempo ela já faz bastante tempo que eu tenho essas plantias aqui e como eu falei no início né gente eu molho uma vez assim a cada dez dias quando eu lembro as vezes de molhar e não são plantas exigentes então para quem está começando no cultivo de plantas eu super indico cultivar espadas né começar com o cultivo de espadas que são plantas que se desenvolvem muito bem olhem esta outra linda aqui toda zebrada né como se fosse zebras tá bem linda aqui gente eu tenho esta que é uma espada mais cinzenta olhem esta folha nova também suas folhas são bem compridas deixa eu rodar mais um pouquinho para ver se dá para vocês verem melhor aqui ó folhas bem compridas e estreitas tá elas não ficam mais largas do que isso é uma espada cinza também muito interessante um encanto gente olhem só aqui olhem esta belezura aqui florida né que perdida no meio das outras plantas aqui eu tenho esta olhem que interessante folhas totalmente quase que amarelas com algumas listras verdes é linda linda esta espada também eu acho assim um encanto meu tesouro aqui no quintal e esta aqui gente é uma espada vermelha também é uma espada assim mais rara tá vejam só um encanto suas folhas são largas já é uma espada adulta ó tem bastante folha só que ela fica assim um pouco é toda aberta né para os lados aí quase não dá para ver toda mas ela está bem grande gente uma tolceira também ó acho que aqui dá para ver melhor tá uma espada vermelha um pouco mais rara também eu vou ter que mudar para um vaso maior que ela já cresceu bastante vou aproximar aqui para vocês verem ó o encanto né bom gente é isso que eu tinha para mostrar hoje mostrei minhas 25 espadas que eu cultivo aqui no quintal do tapiri amazônia e é isso e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e está listado eu vou prosse 것istas vamos lá vamos lá Obrigado.